E aí galera, beleza? Tem dedutores na área trazendo mais um vídeo pra vocês Nessa oportunidade aqui galera, quero mostrar pra vocês uma função presente no Android Que dispensa aplicativos de tradutores, né? Só que ela não tá disponível em todos os Androids, vale ressaltar pra vocês Existem diversas incompatibilidades, né? Mas você pode testar aí Bom, é uma função muito interessante, parecida com aquela que lê o QR Code E pra você poder utilizar, primeiramente você vai ter que abrir o aplicativo do Google aqui Vira aqui nos três traços e vira até configurações Bom, aqui o que você vai fazer? Você vai vira até pesquisa na tela E vai marcar aqui essa primeira caixinha, tá? Onde solicita que o Google mostre a você informações relacionadas ao que é exibido na tela Quando você mantém o botão de início pressionado ou quando na pesquisa por voz Bom, aí o que acontece é que você vai ter o Google Now em qualquer tela E aí, diversas possibilidades, não é verdade? Uma delas é a tradução de texto e imagem A partir da tua tela mesmo, sem abrir nada Então vamos lá mostrar pra vocês Tô aqui com o site do The New York Times aberto E agora o que eu faço? Eu vou clicar aqui no botão Home e dar um clique maior Então eu dou um clique maior aqui Aí eu vou ter essas opções, eu vou clicar aqui nos três pontinhos E vem até Tradutor Aguarda um pouquinho E aí, dá uma olhada só A página está traduzida, né? Só que vale ressaltar que essa tradução tem diversos problemas O primeiro deles é que você não consegue rolar a página Só o que você vê na tela Então, olha só Dou um clique aqui Clico nos três pontinhos Tradutor E aí vai traduzindo Então, olha só Muito, muito legal Ele consegue traduzir textos de imagens também Então é bem interessante Vamos ver se eu consigo pegar alguma coisa aqui Então, beleza Peguei aqui esta imagem, né? Então agora vamos tentar traduzir ela aqui Clico no botão Home E vamos ver se vai traduzir Clico aqui Três pontinhos Tradutor Então, olha só Como vocês viram aqui Ele já traduziu aqui a imagem aqui Tá? Não traduziu 100% Mas você vai falar Mas por que ele não traduziu 100% a imagem? Um dos motivos pode ter sido a fonte Mas, enfim Como você pode ver Você consegue traduzir tudo o que tem na tua tela De forma simples e fácil Tá? A partir desse recurso do Android Beleza? Bom, então Se você gostou do vídeo Deixa o gostei Se for ou por aqui Se inscreva no nosso canal Pra acompanhar os outros vídeos Que postamos aqui diariamente Então clica no sininho Tá? E é isso galera Um grande abraço a todos E nos vemos como sempre Em um próximo vídeo Muito obrigado Eu fui Valeu Tchau 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 Tchau